Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitou, aleluia É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor É vida que vencia a morte, é vida que vem do Senhor Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitou, aleluia Deixei o século vazio, a morte não me segurou A pedra que então me prendia, no terceiro dia mudou Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitou, aleluia Eu hoje me dou vida nova, renovo em ti o amor E dou uma nova esperança, tudo que era velho passou Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitou, aleluia